Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui quantas carreiras que eu fiz e eu resolvi fazer um aumento aqui pra quem tem quadril largo. Então, depois que eu uni as partes, assim fica melhor, eu fiz oito carreiras, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona carreira, olha, eu coloquei um Vzinho aqui e olha onde que é, o decote tá aqui, certo? Nessa correntinha aqui do decote, olha, na nona carreira, eu coloquei um Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E a partir da décima, eu incluí um lequinho ali, pra abrir um pouquinho a blusa, tá? Então, eu fiz isso, olha, no decote central da frente, no decote da frente, olha. E a mesma coisa na parte de trás. E também fiz aqui nas cavas, ó. Tá? Isso é uma opção pra quem tem um quadril mais largo. Se você quer ela justinha no corpo, você só desce leque sobre leque e não coloca esse aumento aqui. Então, eu fiz oito carreiras. Na nona, eu incluí o aumento e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Com um lequinho e uma correntinha. Então, eu tô aqui, ó, terminando a nona carreira, que o meu fio acabou. E volto pra mostrar a décima carreira, aonde eu vou colocar, eu vou fazer com duas correntinhas entre os lequinhos, tá? É a única coisa que eu vou mudar pra descer o comprimento da minha blusa. Porque eu fui experimentando e ela foi pesando e foi ficando justa, tá? Por isso que eu resolvi fazer esse aumento aqui. Finalizei aqui a minha carreira. Então, depois que eu uni as quatro partes, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito carreiras. Contando aqui com essas do aumento. Eu fiz dezoito carreiras fazendo lequinho, uma correntinha, o lequinho. A partir de agora, as carreiras, eu vou continuar fazendo lequinho sobre lequinho. Porém, eu vou colocar duas correntinhas entre eles. Então, eu fiz aqui, ó, vou fechar minha carreira. Vou caminhar... Até o centro aqui do lequinho. Com ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas pra subir, que vai contar com o meu primeiro ponto alto. Dentro do lequinho, eu coloco mais um ponto alto. Faço uma correntinha, laço. Dentro do lequinho, vou colocar dois pontos altos. Não mudei nada. E agora, eu vou fazer, ó, duas correntinhas. Pra passar pro próximo lequinho. E vou continuar assim. Lequinho sobre lequinho. No meio do lequinho, eu vou manter uma correntinha. E quando eu for pular pra fazer o próximo leque, eu vou colocar duas correntinhas. Ó, uma, duas. Pra fazer o próximo leque. Tá? Isso aqui, porque eu tô fazendo pra mim. E eu quero que ela fique soltinha no quadril. Se você quer que ela fique justinha, você vai experimentando aí. Se tiver bom... Aí, você mantém o lequinho que a gente tava fazendo antes. Tá? Porque cada pessoa tem um corpo. E assim, a gente vai fazendo sob medida. Daqui agora, eu vou fazer uma quantidade de carreiras. Vou experimentar. E se tiver bom, eu volto pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz pra mim, no meu comprimento. E vocês vão poder fazer aí, ir experimentando. E fazer conforme cada um quer. Mais curta, mais comprida. Eu vou transformar, pode transformar em vestido. Tá bom? Olha só como é que ficou. Eu fiz aqui uma quantidade de carreiras. Fui experimentando. Até que ficou legal pra mim. Você vai fazer a mesma coisa aí. Porque cada pessoa tem uma altura, né? Então, com o aumento, ela dá uma leve abertura aqui. Na parte de baixo da blusa. E eu vou mostrar pra vocês com quantos centímetros que tá a minha. Desde aqui da pontinha do ombro. A minha tá com cinquenta e seis centímetros. Ó, não cheguei no final ainda, porque eu vou fazer o acabamento. Então, vamos lá iniciar a última carreira pra dar o acabamento aqui na barra da blusa. Então, eu vou caminhar com um ponto até chegar aqui no centro do meu lequinho, com ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas, que vai contar como o meu primeiro ponto alto. Laço, num buraquinho aqui do leque, coloco mais um ponto alto. Aí, agora, eu vou fazer um ponto picô. Três correntinhas. Aqui, ó, no último ponto alto aqui, no alto, eu já faço um ponto baixíssimo. Pro picô ficar bem fechadinho. Laço, e ainda no mesmo lequinho, eu coloco dois pontos altos. E finalizo o meu primeiro leque. Faço duas correntinhas. Aonde eu tenho essas duas correntinhas aqui de espaço, eu vou colocar um ponto baixo. Faço duas correntinhas novamente, e vou pro próximo lequinho, aonde eu vou fazer o leque com picô. Que é dois pontos altos, três correntinhas pra formar o picô. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, pegando duas alcinhas. E volto, e finalizo o leque, colocando os outros dois pontos altos pra completar. Então, é só isso, gente, ó. Duas correntinhas e ponto baixo. Duas correntinhas e o ponto leque. Então, eu vou fazer toda a barra assim, tá? Olha só como é que fica bonito esse acabamento, ó. Tá bom? E com a abertura que eu fiz aqui, daquele lequinho a mais, ele vai ficar bem rodadinho no quadril, tá vendo, ó? Agora, você vai vestir a sua blusa e ver como é que tá o seu decote e a sua cava. Porque conforme a gente faz a peça pesa, pode ser que o decote fique grande. No meu caso, a minha ficou grande, então, eu vou já aproveitar pra fazer a diminuição. Quando a gente fez essa carreira aqui, ficou umas alcinhas, ó, feitas pelo ponto alto. Então, nós vamos colocar dois pontos baixos em cada alcinha dessa. Vou começar aqui pela parte do ombro. Ó, vê se dá pra ver direitinho. Em cada alcinha dessa aqui, ó, eu vou colocar dois pontos baixos só. Não precisa apertar. Pode fazer bem soltinho. E vou contornar até chegar lá próximo do decote. Com dois pontos baixos. Isso vai dar uma firmeza aqui na minha peça, pra ela não descer mais. E, quando eu chegar lá embaixo, eu vou fazer um ajuste pra fechar o decote um pouquinho pra mim. Se você não precisar de ajuste, você vai só contornar com a carreira de pontos baixos. Botando dois pontos, ó, em cada alcinha. Tô chegando aqui, pertinho do meu decote. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fechar ele um pouquinho mais. Ó. Eu tenho essa última alcinha aqui, então, eu vou chegar até a penúltima. Vou fazer os dois pontos na penúltima alcinha. Vou deixar essa última aqui, ó. Aqui é o centro, aqui é o meio. Vou pular a última do outro lado e vou pegar já direto aqui, ó, ajustando o ponto. Na penúltima do outro lado. Deixa eu repetir, ó. Eu fiz até a penúltima desse lado. Vou pular a última alcinha. Vou pular a alcinha do centro. Vou pular a última alcinha do outro lado. E já vou pegar na penúltima e fazer direto dois pontos baixos, ó. Vou fazer a mesma coisa lá nas costas, tá? Vou contornar toda a volta aqui com dois pontos baixos em cada alcinha. Então, só aqui, ó. O decote original tava aqui embaixo, ó. Então, eu já fechei essa parte todinha aqui. Na segunda volta, eu vou fechar mais um pouquinho. Eu vou fazer essa mesma coisa aqui do outro lado no decote das costas. Fiz aqui a minha primeira volta. Com a diminuição nos dois decotes. Agora, ó, eu fechei a minha carreira. E vou fazer mais uma. Tá? Então, eu já fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E vou distribuir um ponto baixo pra cada ponto de base. Até chegar lá na ponta do decote, aonde eu vou diminuir mais uma vez. Aí, eu mostro pra vocês como é que eu tô fazendo. Aqui, é só uma segunda carreira de pontos baixos, ó. Tô na parte do ombro ainda. Quando eu chegar lá no meio do decote, eu volto. Ó, eu cheguei aqui no centro do decote de novo. Então, eu tenho aqui, ó, os dois últimos buraquinhos. Porque já tá fazendo a corvinha aqui. Então, eu vou pular esse e vou pular esse. Então, daqui eu já vou cair nesse daqui, ó. Vê se dá pra você entender. Daqui, ainda vou fazer mais um ponto aqui. Pra completar. Então, daqui eu vou pegar esse pontinho aqui, tá? E vou fechar e vou experimentar. Você vai fazer isso de acordo com o tamanho do decote que você quiser. Você vai fechando e vai diminuindo. Eu vou fechar até aqui. Vou experimentar a ver se precisa fechar mais. Então, eu vou pulando os últimos buraquinhos, tá? E vou fechando. Então, vamos lá. Vou pular, ó. Um, dois que eu fiz aqui. E um, dois que eu fiz aqui. Já caio do lado de cá. Ajusto e faço pontos baixos, ó. Vou fazer a mesma coisa nas costas. E assim, a cada volta que eu fizer, eu vou fechando um pouquinho. E vai dando o acabamento aqui no decote. Ó. Vai ficando uniforme. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz a segunda carreira. E eu vou fazer mais uma. Porque eu experimentei. Eu acho que ainda tá bem cavado. Tá? Então, aqui eu já finalizei a segunda carreira. Inicio com uma correntinha. Um ponto baixo. E vou fazer novamente a mesma diminuição. Nas duas pontas do decote. Vou fazer mais uma. Pra fechar mais um pouquinho. Tá? Então, é só isso, gente. Eu vou contornar aqui. Fazer uma diminuição. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. No acabamento da cava. Tá? Se precisar fechar. Vocês vão fazer a diminuição. Igual eu vou tá fazendo aqui no decote. Não tem necessidade de eu repetir tudo de novo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a minha última carreira. Fechar. Vou fazer a mesma coisa aqui na cava. E já volto pra vocês com a blusa pronta. Tá. E já volto pra vocês com a blusa. E já volto pra vocês com a blusa. Obrigado.